Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, vim responder as perguntas que eu pedi pra vocês deixarem na aba da comunidade. E agora eu vou responder vocês, ok? Então, vamos lá. Aqui são as perguntas que vocês deixaram e eu vou responder, vamos ver até onde vai. Ó, o Huang Jacobson perguntou, quais outros artistas da SMR, gringas ou brasileiras, servem de inspiração para o seu trabalho? Obrigada pela pergunta. Então, eu, assim, eu gosto muito da Carol, da Sweet Carol. Gosto da Nerissa, que é uma SMR mais caseira. Eu me inspiro bastante nela. Gosto da Any Dreams. É, essas são as principais que eu mais gosto, né? Também gosto da Inês, que você me dá... O canal dela é pequeno igual o meu, mas eu gosto muito da SMR dela. Perfect. O Agriboles Conhecedor perguntou, ser muito jovem, já lidar com todas as dificuldades e obstáculos, acha que isso está lhe transformando em uma mulher mais forte e persistente? Com certeza. Olha, eu sou nova e já passei por tanta coisa na minha vida que hoje em dia eu sou muito mais forte, muito mais mulher, digamos assim. Graças a tudo isso que eu passei. Eu aprendi muito, amadureci muito com tudo isso. E, sim, eu sou uma pessoa muito mais forte e persistente graças a todas essas coisas. Eu gostaria de não ter passado por tudo isso, mas, enfim, né? Ó, a Damaris Ferreira perguntou qual a maior dificuldade que enfrentou no SMR. Então, no começo, eu estou no começo ainda, né? Mas a questão de me adequar a cenário, áudio, edição, sabe? Que, tipo, que a edição que eu gravava saia todo o negócio de fundo e era a fase de aprender. Só que, entre todas essas coisas, o que é mais difícil é a parte do preconceito. Tem muitas pessoas que são grossas no comentário, que fazem comentário desnecessário. Só que eu não ligo, né, gente? Por isso que eu estou continuando gravando pra vocês. Mas, pra mim, a parte mais chata é os haters. Tipo, cara, qual é o problema de vocês de querer pegar e falar mal da pessoa? Bom, guarda pra ti o comentário. Obrigada pela pergunta. Marguinho Reyes perguntou, você já trabalhou ou trabalharia como modelo fotográfica? O que desse jeito, o que acha desse tipo de trabalho? Então, eu já tive proposta pra trabalhar como modelo fotográfica. Mas, como, ó, no Brasil precisa disso aqui, não deu certo. Mas, trabalharia. Acho uma área muito legal, só que é uma área que é de sorte. Porque modelo tem de muito, e rosto tem de muito. Muito difícil conseguir se destacar nessa área, né? Mas, trabalharia. Acho show. O Luiz Fabri perguntou, quais são suas principais metas profissionais e pessoais? Então, no momento, eu acabei de alcançar uma meta que eu queria, que é estar aqui nos Estados Unidos, né? Essa era a minha meta, conseguir essa meta. Eu tranquei minha faculdade no Brasil. E estou aqui vivendo esse intercâmbio, trabalhando, estudando loucamente. E a minha meta agora é viver a longora. A meta profissional é me estabilizar aqui, se der certo, eu não sei. E fazer uma faculdade, quem sabe? Mas não sei do que ainda. Tô bem perdida. Mas eu quero muito ainda poder viver do ASMR, do YouTube. Se Deus me abençoar, quem sabe? O Jeff Contreiras perguntou, você se considera uma pessoa romântica e sonhadora? Qual é o tipo de mais prático e com os pés no chão? Depende. Depende pra quê? Questão do trabalho, por exemplo, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu sei o que eu tenho que fazer e ponto. Mas eu também sou uma pessoa muito romântica e fico iludida com as coisas. Tipo, não deslumbrada, é iludida. Eu crio coisas na minha cabeça e fico... Não é, né? Mas sim, eu sou uma pessoa sonhadora, eu sou demais. Meu Deus. E sim, eu sou romântica. Na verdade, eu sou 50x50, entende? Eu sou super romântica, eu sou full time, sou super romântica. Só que quando não é pra ser romântica, eu não sou romântica, na época. Eu não sou trouxa, não mais. Carlos perguntou, como estão sendo suas primeiras impressões dos Estados Unidos? Em qual cidade você está por aí? Obrigada pela pergunta. Então, minhas primeiras impressões estão sendo boas. É tudo que eu já imaginava, né? Muito bonito. Os lugares aqui são lindos. O lugar que eu moro é muito bonito, é muito arborizado. E eu amo arboros. Aqui, o poder de compra é muito melhor do que o Brasil. Né? E... Ah, tá. Estou na Flórida. No sul dos Estados Unidos. E... Temos vídeos em novos lugares que eu vou gravar aqui pra vocês. Mas, tô amando. A Inês, da SNR, que é o Borrell, perguntou. Alguém te incentivou que é o canal da SNR? Ninguém me incentivou. Não, assim, né? Tipo... Youtubers, assim... Como eu disse, eu gostava muito dos vídeos da Carol, da Nereza. E como eu amava tanto aquilo assistir, o que me proporcionava uma coisa tão boa que eu queria proporcionar pras pessoas as mesmas coisas que eu sentia, sabe? E essas pessoas, assim, me inspiraram. E hoje estou aqui, né? Lutando. Eu atraso os vídeos, mas... Calma, a gente tem paciência, pelo amor de Deus. Obrigada pela pergunta, hein, Luz. Adamares Ferreira... Ela perguntou duas vezes. Adamares Ferreira perguntou. Quantos anos você tem? Pretende ficar apenas com essa profissão ou tem mais alguma em mente? Eu tenho 25 anos. É, 25 anos. Então, pra mim isso não é uma profissão ainda, né? Porque eu não vivo do YouTube. Não ganho muito. Não ganho meu primeiro salário ainda. Até me lembro. Mó grafo do canal. Desculpa, gente. Eu falo rápido. Mas, enfim. Futuramente, sim. Futuramente, eu quero que essa seja a minha profissão aqui no YouTube. E atualmente eu trabalho como babá nos Estados Unidos. E estudo. É isso. A ICMR da VVisita perguntou. Você fala inglês fluente? Como está sendo se comunicar com a família que se hospedou? Não, eu não falo fluente. O meu inglês é intermediário. Mas ele é básico. Pra mim, eu considero básico. E a minha host, Mom, ela é brasileira. Então, com ela eu consigo conversar de boa. Meu host, Father, ele é americano. Então, eu tenho que falar inglês fluente. Mas eu consigo entender super de boa. Sim, eu estou dando umas travadas na hora de falar. Mas eu entendo praticamente tudo que as pessoas falam pra mim. Só na hora de falar mesmo, como eu não tenho muita prática, eu travo. Estou tentando, né? Chega lá. É muito cedo ainda. Ai, o que eu fiz? O que eu fiz aqui? Peraí. Ok. Samurai Virtuoso perguntou. Se for fazer faculdade, já tem alguma profissão em mente? Então. Eu vou fazer pedagogia, né? Não sei se eu vou... Vamos ver. Eu não tenho nenhuma profissão em mente, assim. Business, talvez. Não sei. Samurai. Fortaneles perguntou. Gosta de praticar algum esporte ou atividade física? Se sim, qual? Não gosto. De fazer nenhum esporte, nenhuma atividade física. Tipo, o caminho. Porque eu sou obrigada a caminhar pra não engordar. Agora não, porque eu não engordo. Mas pra manter o corpo de forma. E eu pretendo fazer academia, né? Porque não adianta eu ser magra e teu corpo escula chato. Anderson Lima perguntou. Tem namorado? Se não, qual é o seu tipo ideal? Não tenho namorado. Meu tipo ideal é rico. Brincadeira. Ah, eu não tenho tipo... Não, tipo, ele é uma pessoa que me respeite. Que me ame acima de tudo. Não acima de Deus. Mas que me ame. Que me respeite. Que tenha condições de ter uma vida legal comigo. Que ou que se não tem, tenha sonhos. E queira construir algo em comum, sabe? E gosto de coisas tranquilas como eu. Porque eu não sou baladeira. Amanda Laiane perguntou. Você é do Brasil? Sou, gente. Eu sou brasileira. Sou brasileira. Só estou aqui, né? De intrusa. A José Manuel perguntou. Por que fuiste a viverem nos Estados Unidos? Mas essa é uma boa pergunta. Sou. Sou nana. Não sou nada. Porque eu sempre quis morar aqui nos Estados Unidos. Então, eu achei esse intercâmbio super top. E decidi. Eduarda Magalhães. Tudo sobre os Estados Unidos. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Se vocês quiserem uma pergunta sobre os Estados Unidos. Vou fazer um post. Ou você deixa aqui nos comentários. Ou eu faço um post. E vocês perguntam tudo o que vocês querem saber até agora. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido as perguntas de vocês. Eu aqui num modo diferente. Então é isso. Se inscreva no canal. Deixa o like. Um beijo no coração.